Sabe o quanto nós ficamos lisonjeados aí com a expressão anjos da guarda, né? A expressão que nos enche de orgulho, de gratidão. E saiba também do respeito que nós temos. Ontem estávamos numa reunião com os demais setores, prefeituras, nos contratando dessa grave calamidade que assolou a nossa cidade, o nosso estado, com essa, infelizmente, um colapso do prédio André. E lá nós dizíamos que nós não temos outra saída que não a nossa união na busca de solução de problemas. É isso que nós estamos fazendo. E todas essas instituições tocam uma... Eu até usava essa metáfora, Marta. Cada instituição toca um instrumento diferente. E cada uma delas é fundamental para que a melodia saia harmônica, né? O Ministério troca, por exemplo, um trompete, a Prefeitura troca um violão, O Estado toca um instrumento, um violão, e a sociedade é o nosso maestro. É isso que é importante. A gente tem que se mover buscando sempre resolver as demandas sociais, de olho no que a sociedade está nos impondo que nós solucionemos, né? Essa questão, por exemplo, no exemplo que eu estou dando de prédios públicos na cidade de Fortaleza, é uma questão que demanda a união de todos nós, né? Todos temos que estar unidos, porque existem atribuições, competências de cada órgão que não podem ser esquecidas dentro de um processo tão complexo. E não adianta o Ministério Público querer achar, ou qualquer instituição, né, Rodrigo? A vaidade, o orgulho que muitas vezes impera, esse corporativismo exagerado, isso é muito defácil para a sociedade. Não adianta o Ministério Público fazer, a polícia fazer um bom papel, sem o Ministério Público, sem o Poder Judiciário, né? De que servem as investigações da polícia e do Ministério Público? Se não tiver o Poder Judiciário para chegar ali, né? Enfim, então todos nós dependemos uns dos outros, isso na própria sociedade, né? Então ninguém consegue fazer nada sozinho. E eu tenho muito orgulho de, nesse final desse meu mandato, que eu estou entregando agora no final do ano, nós conseguirmos sensibilizar os promotores, procuradores, servidores do Ministério Público, que nós somos um instrumento, que nós precisamos dos demais instrumentos para que a gente possa trabalhar bem. E assim nós conseguimos, Marta, grandes resultados, escolher muitos frutos, porque nós conseguimos nos unir, né? Principalmente em questão de inteligência, de investigação, né? Hoje nós estamos todos unidos. Ontem estava com o nosso secretário, André Costa, com os colegas do GAECO, com o coordenador do nosso Centro de Apoio Operacional Criminal, com o nosso coordenador do Grupo de Combate à Sonegação Fiscal. Nós já estamos trabalhando ações em conjunto. E agradecemos muito, somos muito gratos, porque todas as vezes que nós apresentamos a mão, as mãos foram apertadas e foram seguras, né? Seja pelo governo do Estado do Ceará, seja pelo Poder Judiciário, seja pelo Poder Relativo, Defensoria Pública, enfim. Eu vejo que hoje há uma harmonia muito forte entre os órgãos, poderes, instituições públicas no Estado do Ceará. Isso só ganha a sociedade. Doutor Plastro, e como, de que maneira o Ministério vai ao cidadão comum? Ou o cidadão comum vai até ao Ministério? Marta, geralmente é o cidadão que vai ao Ministério Público, né? Geralmente é o cidadão que apresenta um reclamo. Muitas vezes... Mas é possível, isso é fácil e é viável? É muito fácil, sem dúvida. Hoje eu acredito que esse reconhecimento do Ministério Público é porque nós temos uma capilaridade muito grande na sociedade. Cada município hoje tem um promotor de justiça. Se não for um titular daquela cidade, ele está respondendo por aquela cidade. Nós estamos em vias de fazer agora um novo concurso para promotor de justiça. Já deixei o concurso aprovado e o edital já foi publicado, inclusive, ontem. Teremos aí, salvo engano, 44 novas vagas na entrância inicial. Mas nós estamos hoje com uma carência já grande de promotor de justiça. E também de servidores. Não tem uma necessidade. Não, esperamos que esse concurso finalize até o final do próximo ano para que nós possamos atender melhor essa coletividade. Então, em cada cidade, o cidadão sabe a quem procurar na promotoria de justiça. E nós somos, Marta, procurados por tudo que você imaginar. Tudo. É saúde, é meio ambiente, é crime, é corrupção, é problema de família. É tudo, tudo, tudo. É consumidor. É consumidor, tudo. E agora nós temos um trabalho que iniciou com a nossa querida Socorro França, a doutora Socorro França, hoje secretária. Minha amiga. Os núcleos de... Amiga de todo mundo, né? De todos nós. Patrimônio desse estado. Desse estado que nós trouxemos do Maranhão. Então, ela criou no Ministério Público a figura dos núcleos de mediação. E ontem também, Rodrigo, nós estávamos vendo, discutindo com alguns colegas, e isso é que é importante, o porquê da área integrada de segurança 2, que é o do Bom Jardim, ela ainda tem um número tão elevado de homicídios. Enquanto que você pega a IS-19, que tem ali 25 municípios, que tem muito menos crimes do que a IS-2, que é Kratos, Vazeiro, Barbário, uma série de municípios ali, inclusive a terra do governador do estado. Então, na IS-2, a nossa ideia é, em comunhão com a Secretaria de Segurança Pública, o governo do estado do Ceará, nós instalarmos núcleos de mediação do Ministério Público. Porque ali é sabido que existem mais de mil registros de crimes de menor potencial ofensivo, que é a ameaça, a calúnia, a difamação, a injúria, que se ela não é resolvida, se ela não é tratada, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma lesão corporal, vai acontecer uma morte, porque você não conseguiu resolver o pequeno delito, aquele delito que era para ter sido remediado, enquanto ainda estava fácil. E depois o homicídio, a vida humana não tem preço, não tem mais como se remediar. Então, nós vamos ter que instalar isso lá, e é mais um exemplo que eu dou, assim, para ver, nós estamos sempre com o Ministério Público como um laboratório, trabalhando em prol sempre da sociedade, ver o que a gente pode atuar conjuntamente para diminuir, e vem sendo diminuído, graças a Deus, graças ao trabalho efetivo, principalmente desses grandes heróis que fazem a segurança pública no estado do Ceará, o Ministério Público, sem dúvida, os colegas que estão à frente, o Poder Judiciário, a gente vem reduzindo drasticamente esses números de homicídio, de roubo, enfim, sequestros e tudo mais. Muito bem. Nós vamos falar com o Francisco Anastácio, do Conjunto Ceará. Muito boa tarde, amigo. Boa tarde, doutora Márcia. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo e doutor Parque. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor, o que o senhor acha desse momento do Brasil, quando nós sabemos que o governo Lula foi o governo que mais investiu na Polícia Federal, no Ministério Público, fazendo concupos, realizando seleção, melhorando o salário, e, no entanto, hoje é o governo mais bombardeado por a justiça na história do Brasil. O que eu queria saber do senhor, o que o senhor acha um momento atípico, que é porque, digamos, o Ministério Público, a Polícia Federal e a Justiça obteve mais liberdade para denunciar as corrupções, diferente do que era parado no passado, quando o Brasil foi dirigido pelas elites, que havia as corrupções, a roubadeira e não vinha a público. Essa é a minha opinião. No entanto, eu queria ouvir a opinião do senhor. Ok. Obrigado pela pergunta aí. Boa tarde. Agora está pelo rádio. Obrigado. Boa tarde, Francisco Anastácio. Pergunta bastante inteligente, porque ela tem uma concatenação lógica, né? Francisco, bem, eu não tenho dúvida que, como eu disse anteriormente, o Brasil, ele vem sempre avançando e nós rogamos a Deus que continuemos avançando, né? No período, realmente, de gestões anteriores, as instituições conseguiram conquistar uma independência, uma autonomia que foi fundamental para que se pudesse trabalhar com isenção, né? Eu faço só a diferenciação quanto, e eu concordo com você, até porque são números estatísticos, né? Do crescimento social do nosso país, isso aí é incontestável, né? O crescimento social, a evolução que nós tivemos na nossa educação, mas, enfim, o que o Ministério Público, muitas vezes, analisa, e aí eu faço a distinção, são condutas isoladas de alguns dirigentes públicos, né? Então, é importante que nós diferenciemos isso aí.